Fala galera, tá começando mais um Dicas MBM num lugar... ...diferente. Oferecimento Housemade Limpezas Domésticas e Corporativas. Divirta-se, nos cuidamos do resto. Você viu que eu tô diferentão hoje? Mais ou menos! Tô num outro ambiente, pois é. Essa é a nossa proposta. Hoje o TV MBM, o Dicas MBM, traz pra você uma proposta diferente. Um lugar diferente, atividades diferentes. Se você quer ser diferente, vem com a gente. Não se esqueça, se movimente. Vamos ser diferente, vamos ser gente da gente. É! Gostou? Eu sou ótimo, né? É, eu aprendi com o meu amigo Daniel Garnet. Nós queremos te apresentar cinco lugares de atividades diferentes em Piracicaba e região que podem chamar atenção. É a vida cultural, é a vida social, são as atividades diferentes de Piracicaba. Confira! E o primeiro lugar, mais do que especial de Piracicaba, se chama Casa do Hip Hop. A Casa do Hip Hop é um movimento, é uma ONG que existe desde 2003 e propõe a formação de identidade e cidadania pra quem frequenta. Desde aulas maravilhosas como jiu-jitsu, gaita, dança, uma série de aulas interessantíssimas, zumba, enfim, até ações e desenvolvimento de outros projetos na cidade. So just do it! E a Casa do Hip Hop merece o nosso olhar e mais do que isso, o nosso aplauso por fazer um trabalho muito especial e muito social. Pra você que gosta de se alimentar bem, comer fibras, alimentos folhosos... Eu fui feito pra comer! E muito mais coisas de primeira categoria, de qualidade, orgânicos de verdade. Uma boa dica é aparecer na feira de orgânicos que tem em dois pontos de Piracicaba. O primeiro deles é na Avenida São João, na frente do Colégio Melo Moraes, todo sábado das 6 às 11 da manhã. E também todo sábado das 6 às 11 da manhã na área de lazer da Rua do Porto. Gente, direto com o produtor, alimentos de extrema, de altíssima qualidade. E agora sua desculpa acabou. Todo sábado você vai pra feira, leva pra vovó que vai cozinhar coisas deliciosas pro seu almoço de domingo. E aí você para com a desculpa de que segunda tem dieta. Não precisa! Começa a dieta no domingo. E um espaço que merece a nossa atenção, porque conecta corpo, alma e espírito, é o espaço Roman Ashram, que é da minha amiga terapeuta Alessandra Junqueira. Alessandra faz um trabalho espetacular numa casa, numa chácara, onde você pode ajudar no cultivo da horta orgânica, vai aprender como funciona pra produzir seu próprio alimento, mas principalmente entender a sua reconexão física, a sua reconexão espiritual com a natureza e com o seu corpo, por meio de atividades corporais. Então vale a pena você conhecer o espaço Roman Ashram, que fica no caminho pra Águas de São Pedro, lá quase em Águas já de São Pedro. Um beijo Alessandra e parabéns pelo seu trabalho. Confiram, conheçam, vale a pena. E uma dica boa pra você viver uma experiência gastronômica é o Empório de Padova, que fica na rua São João. O Empório de Padova reúne tudo aquilo que um bom empório pode ter, queijos, vinhos, massas, grãos, frutas secas, frios, e além disso, muitas dicas pra você, dicas de como harmonizar e cursos também, você pode participar de cursos, já teve, por exemplo, curso de risotos, de ceviches e outras ideias que você também pode dar lá pro pessoal do Empório de Padova. Isso aqui que a gente vai comer hoje em dia. Uma novidade é que eles estão oferecendo agora também uma marmita mais gourmetizada, mais gostosa, com todos os itens separados, bem caseira. Eu adoro comer. Então fica a dica, Empório de Padova, na rua São João. Delícia! E a gastronomia se une à música, o Colombina Bar e Música. Que fica na Rua do Porto, um lugar delicioso, colorido, fantástico pra você encontrar os amigos, tomar sua cervejinha, comer uma porçãozinha. E diferente ainda dessa pegada que muitas casas têm, é exatamente a música. Você vai encontrar ritmos que muitas vezes você não encontra em outros lugares. Jazz, MPB, Foxtrot, Forró, Noites Temáticas. O Colombina tem feito muito sucesso desde 2014 e também feito uma boa atuação no Facebook. Então se você quer saber a programação, entra no Facebook. É o Colombina Bar e Música. Uma beleza. Vale a pena. Por mais diferentes que sejam os começos, não tem jeito. Nós sempre temos o fim. Tô triste. Eu sou Bruno Chamochumbe, tudo com CH. E estou sempre de olho nas novidades e dicas que Piracicaba e região tem pra me contar. E se você tem uma dica, uma novidade, interage comigo, manda pra gente. E não se esquece, curte, compartilha, chama os amigos, assiste, que nós ficaremos muito felizes de estarmos com você. Até o próximo. Tchau, tchau! E o espaço que ali... Três, dois, um... Energia, respiração, expressão, sons e muito mais. Vamos lá. Três, um, dois... Em Piracicaba, na Avenida, na Rua São João, né? Começa com a Avenida e vira Rua São João. Na Rua São João. Na Rua São João. Na Rua São João. Travou. Começa de novo. Na Rua São João. Na Rua São João. Importante. Na Rua São João.